oi pessoal aqui quem está falando é rp e já estou trazendo mais um vídeo para vocês da nossa série da nossa fãs parte 2 né hoje eu vou gravar um vídeo de dia para vocês porque vocês sabem todo dia estou postando um vídeo de noite e não dá muito tempo para vocês assistirem mas então vamos lá na última parte a gente parou aqui onde a gente chegou aqui no teatro né agora vamos lá desculpe pelo som do microfone que eu estou arrumando aqui o filme favorito do jogo Kurt 300 V4 massa velho dá um pouco de tristeza lembrar do jogo é um pouco triste cara é um pouco triste vamos lá vamos tentar tocar violão violão são muitas afinações é Conseguir tocar um pouquinho Do futuro gay Você tem que concordar Mas essa afinação aí não é a certa A afinação certa É a que o Joel usa no começo A L não tem Ela não sabe usar essa afinação O Jesse Adianta estar dormindo Fiquem aí com vocês Ela teve uma noite ruim Nem a água ela está conseguindo reter Devia ter me acordado Ela está grávida? Entendi Por que veio pra cá Mas temos que levá-la de volta Ela precisa de cuidados Não vai conseguir aqui É, eu sei Eu sei Mas não posso deixar o Tommy pra trás Por culpa minha ele está aqui Você podia levá-la de volta Ela não vai querer ir sem você Ela não vai querer ir sem você Foda-se Vamos buscar o Tommy Esse é o aquário que a menina falou Tommy ainda não achou a Abby Enquanto isso a gente se posiciona ali em cima E você vai deixar a Dina sozinha? Ela que mandou Beleza Vamos avisar que a gente está indo Eu te encontro daqui a pouco Falou Eu vou te pedir pra trancar a porta Tá bom Vamos nessa Que a Dina está né A Dina tem que voltar pra direcção logo Ou Ter que Ou a Ellie tem que encontrar algum medicamento Alguma coisa né Porque A Dina não pode ficar sem o médico Médico, médico A gente faz Leiam as legendas Galera Se vocês não sabem No último episódio A gente Obrigou né A gente Pra gente A gente Fez A Nora Falar Onde a Abby dava A gente acabou matando ela Sem Infelizmente Eu não queria ter feito Eu só queria fazer ela falar Mas Matar Eu não queria Eu sei que ela falou Que ela se pode Eu soube Que a gente Sobre o Joel Mas Caraca Mas depois Fou com um pouco de droga Eu não queria Ter matado ela Deu mó treta Morreu gente Acho que queriam dar o troco Podes Mudou alguma coisa pra você? Nada Eu preciso confirmar um negócio Depois que acharmos o Tommy Podemos voltar pra casa? Podemos Só vai acabar deixando parte Daqueles otários vivos A Gina tem que voltar pra Jackson Tá Perfeito O Jesse Tá com uma voz Muito mais séria Tipo O Jesse Tá muito mais sério Ele tá muito mais sério Daquilo que ele costuma ser Opa Eu tô bom de munição Ó Caraca 3.500 Bom Eu tô 0 flecha De arco Pistola Eu tô cheio Das duas Não tô cheio Escopeta Tô cheio Espingarda Falta 2 balas Pra ficar cheio Mas isso aqui Não vai ser uma preocupação Muito grande Então é praticamente Isso Só falta Então praticamente Só falta Completar O arco e flecha Porque a espingarda Eu tenho bastante Caraca Mano Esse lugar aqui é muito grande Tem muita coisa Pra explorar Opa Remédio Muito bom Putz Mano Vamos ver o que tem aqui Olha aqui Quanta coisa Pra construir Galera Eu tenho 40 Remédios Eu posso melhorar Esse aqui E daí no próximo Melhor aqui Abastungir Mais rápido É bem melhor Usar de movimento O modo escuta É bom Prender o fôlego Mas Eu não sei se é Perguntar Caraca Velho Vai ou Vamos fazer os Silenciadores Aperfeiçoados Pronto Agora Usar meus silenciadores Tenho mais 5 Eles duram 5 tiros Agora Os antigos duravam 3 Caraca Mas eu tô pensando Se na vida real Encontrar o silenciador Que derrava pet Obrigado Por que A gente tá pensando Se derrava pet Vamos ver agora Ontem A noite Tava um calor De queimar Hoje de dia Tá uma ventania Que graças a Deus Mandou Pus velho Tá muito calor Ainda bem Que A gente tá dando Um 17 peças Ótimo Vale O jogo Tá me dando Muita peça Muita peça E muito remédio Quando a gente Encontrar uma mesa Uma bancada Vai dar pra melhorar Bastante coisa Só uma coisa Se vocês escutarem Um barulho de fundo De ventania De vento É que Minha janela tá aberta Tá Aí talvez Basta um pouco de vento No microfone Foi mal né O dia é calor A gente tem que deixar A janela aberta Mas vamos lá Não vamos perder O rumo da história Nem as legendas Eita puxa Ah eu sou da WLF Rodeio esses filhos da mãe Vamos lá galera Sacar o arco E me ter flechado Calma ventinho Ventinho tá me atrapalhando agora Cadê vocês? Vamos Eu tenho um tijolo Não tenho medo de usar Puta Tijolo Pior que é muita gente Ó Esse aqui dá pra matar Não Jesse Não veio daqui não Aí peguei um martelo Peguei um martelo Aqui eu tinha matado Um cara aqui Pelo que eu lembre Aqui ó Putz velho Vocês são tudo Cabeça dura Cara Vocês quebram tudo Minha flecha Opa Mas Pô quem aqui tá me vendo Cê tá vendo alguém Jesse? O What? Ah Jany Tranquilo Tranquilo Oh Quem tá me vendo? Vou entrar debaixo do caminhão Cara Pronto Agora ninguém vai me achar Tô debaixo do caminhão Ele não procura debaixo de caminhão Não né Espero Cala a boca Não fale nada Ele veio da onde mesmo Levanta ele Levanta Caraca Que bom que eles são Me admira Surprise Tijolo na cara Eu errei o tijolo na cara Se não é tijolada É martelada Não Você quase me matou Você quer que eu te Você quer que eu deixe você viver Eu não caio mais nessa Galera Eu não caio mais nessa Vocês lembram naquele episódio lá Na torre de rádio Torre de TV Eu tinha deixado o cara viver Ele levantou E tentou me matar Eu não vou cair nessa de novo É difícil Mas nesse jogo Você tem que ser Bem sangue frio Você tem que ser sangue frio Nesse jogo Você não pode ter muita dó Dos inimigos Eu não queria ter matado a Nora Mas tipo Ela precisava Falar pra gente Vocês viram Até a Ellie Ficou com Ficou traumatizada Com o que ela fez É mano Mas Pra você jogar esse jogo Não Você pode jogar normal Mas Você tem que ser um pouco Sangue frio Pra jogar esse jogo Mais bala Beleza Tô com o máximo de bala De espingar Por que minha espingar Tá aqui Coloca escopeta Escopeta Melhor na arma Caraca mano Patamar de arma Escopeta E garrafa Ou tijolo Primeiro escopeta Segundo garrafa Ou tijolo Melhor na arma Vamos ver se esses caras São cabeça dura mesmo Vamos ver se eles deixaram Alguma Flecha Pra nós Velho Eu não sei mano Os caras são muito Cabeça dura Parece que os caras Cabeça de coco Nada Vamos continuar né Sem flecha Só tenho duas flechas Que eu construí Mano Uma coisa que eu percebi Galera É que as flechas O recurso da flecha Não é recurso da flecha É a flecha Ela é bem escassa Os únicos personagens Que te dão flecha São cicatrizes Porque tipo Só eles usam arte flecha Os lobos E o Os lobos não dão flecha Não é praticamente Só cicatrizes E serafitas Que são a mesma pessoa No caso É galera A gente tem que descobrir né Tipo Os lobos Chamam eles De cicatrizes E eles E eles Chamam eles Serafitas A gente não sabe Eu não sei o que é um Serafita Eu não sei o que é um cicatriz Caraca mano Olha que paisagem Galera A gente tem que chegar lá Naquela roda gigante Tá Ó A gente tem que chegar lá Naquela roda gigante Que é onde é O aquário É bem estranho né Ter uma roda gigante Dentro de um aquário É só os Estados Unidos Só eles Não tô falando mal Eu até gostei Só vejo roda gigante Em parquinho Em parque de diversões né Parquinho Em parquinho Não tem roda gigante Mas nem morro Muitos véi Tem que tomar cuidado véi Quer dizer Tem que tomar cuidado Com aquele carro Achei muito Que ele ia cair Ah que bosta Cara Infectado não Vamos lá Opa Quantos Só dois Tá bom Opa É espreitador Eu acho que é espreitador Galera Ai droga Filhos da mãe Despreitador Caraca Caraca Eu odeio Ah mano Porque eu não posso ter um facão Que nem o Joel E o Jesse O facão deles é mó bom Cara Facão indestrutível Galera Eu tô achando esse jogo legal Tô achando realista Mas o problema é que tipo Eu não tô gostando dele Porque tipo O Joel morreu muito cedo O jogo é bom Mas tipo Não tem muita graça O jogo sem o Joel É uma boa história Tipo Ele Lutando contra lobos Cicatrizes Serapitas É legal Mas tipo Cara No fundo do coração A gente sente falta do Joel Porque Caraca mano Parte 1 O personagem principal Sempre fica vivo No parte 2 Ele sempre tem que morrer Droga Mais Esquivei Esquivei Filha da mãe Aí Agora Tem um facão Que nem o do Jesse E do Joel Aqui é facão No bucho Tem um kit médico Eu vou procurar aqui Pô cara É mais sério Por que Tem que ser assim Tá ligado Parte 1 O principal Sempre se dá bem Tá ligado Mas o 2 Ele tem que morrer Porque ele não pode morrer No 3 Ou no 4 Ele sempre tem que morrer Vamos continuar Vamos continuar Não podemos parar Não é uma chuvinha de nada De infectadas Do caramba Que vão me deter Estou nadando Estou nadando Nadando Tem que mergulhar Aqui Achei Passar por aqui Aí Consegui passar Sobe aqui Caraca A L na água É muito lenta Sério A L na água Mano é muito lenta Mas vamos Isso não vai me impedir Eu tenho inscritos Para animar Com os meus vídeos Nem sei se vocês Ficam animados Com os meus vídeos Mas espero que seja Caminhão Nas mais Vamos lá Então só tem aqui Para vim Tomar cuidado Para não sair Porque se a gente cair É morte na certa Vamos continuar Arde da noite Aqui Jesse E agora A L puxa o Jesse Nossa mano O Jesse Não conseguir Pular Aí em cima É mentira A L Eu entendo Porque ela é um pouco Baixa Mas tipo O Jesse Ele consegue Pular Até lá Pular A Ellie não curte o tipo do Jesse, que no caso é asiático Eu não sei se o Jesse é chinês ou japonês, mas acho que chinês e japonês pode falar asiático para os dois É cara, a Ellie não gosta do tipo do Jesse porque ele é asiático Eu tive que escalar a droga de uma pedra para subir aqui, enquanto o Jesse subiu pela escala rolante Cicatrizes Isso aqui são cicatrizes, né? É, são cicatrizes Cicatrizes, serafitas, tanto faz, tudo é a mesma coisa Aqui Ah, olha aqui, tinha uma grade aqui, a gente conseguiu atravessar Legal Mano, eu queria ter um facão igual o do Joe e do Jesse, cara Que é indestrutível, nunca quebra E ainda o facão É uma armada do caramba de rápida e forte Que não, não quero trocar meu facão Mesmo meu facão tendo duas, duas pauladas de durabilidade Eu ainda quero ficar com ele Vamos, não podemos parar Nada vai parar Ai, que droga Ai, mais um Putz, velho, eu tô sem flecha Agora ferrou, como é que eu vou matar esse cachorro? Eu consigo construir flecha? Não Vai ter que ser na bala de espingarda Putz, quem é que tá me vendo? Ah, o cara tem cachorro também Ela me farejou Que bosta A droga do cachorro me farejou Não tenho pra onde fugir, mas ainda posso te meter bala Surprese, tiro na coluna Onde tem mais? Opa, facão Lá em cima Não Aonde? Lá em cima, aqui embaixo Ah, tá, já vi Vamos Caraca, mentira que eu não acertei headshot Ô, João, você tá mentindo Eu acertei headshot sim Dessa distância eu não preciso mirar mais alto Ali Já vi Já vi, galera Vocês viram também? Ali, ó Aí, agora contou com headshot Boa, Jesse Caraca, mano, o Jesse é muito bom de mira Pô, eu queria Eu queria sair mais nas expedições com o Jesse, cara O Jesse é muito bom de mira Mas A bala entrou no ouvido e saiu pro outro Agora acabou, né? É, acabou Quando o nosso amigo fica em pé, quer dizer que acabou Susto, velho Maniquim aqui, eu achei que fosse um lobo Mas não Eu sou um maniquim Vamos recolher os itens, né? Mano, aqui foi azar meu, cara E eu não tinha flecha Isso me complicou pra caramba Daí Quase levei tiro Não, levei alguns Mas de acordo com os games Se levar um tiro Você fica tudo bem É, se eu assisti na vida real e nos filmes Não é muito assim, não Levar um tiro, você sangra Sangra, sangra Não é levar um tiro, tá tudo bem Só usar um pedaço de pano pra cobrir o braço Nos filmes e na vida real não é assim, não Lamento falar Mas não é assim, não Segundo andar Cara, eu tô querendo muito achar uma mesa De melhoria pra arma Eu tô com muito Aí, mais flecha Aí, mais flecha Eu tô com mais muita, muita peça Pelo menos eu acho que eu tô Opa Achei que tinha visto a droga numa mesa Menudia É, mesa tem de montão ali Caraca, velho Eu não quero melhorar as leves explosivas Nossa Hum Que tem por aqui Aqui é o cara que eu matei com o headshot Bala de pingarda Obrigado Caraca, mano Que me deu muita bola de pingarda Eu tava com uma bala Eu fiquei com seis agora Hum O cara me deu cinco balas Ficou louco, hein Valeu O cara me deu cinco balas Oh my god Thank you Thank you, man Thank you Obrigado Descei e subi Hum Pra onde agora? Lá não dá pra ir, né? É, eu acho que pra lá não dá pra ir Eu vou escorregar no barro Não, não é possível que dê Vamos tentar Ué, por que dá? Na hori dog Não era pra dar Aqui era pra eu começar a escorregar no barro Mas galera, é sério Se você for aqui Tô com um barro molhado E tentar subir Se você for Essa mesmo É tão capote Não sei por que é Não sei por que ele não caiu Devia ter escorregado Hum Vamos continuar Pegar os suprimentos Suprimentos e munições Não podemos parar Olha isso Quantas peças o jogo tá me dando Caraca, velho Eu sou o cara mais rico do mundo Eu sou o cara mais A tempo perto do mundo Opa Bancada de melhoramento Agora sim Quantas peças tem 104 peças Eu tô rico Dano Quanto é pra melhorar o dano do revolver? 70 conto, velho Mais nunca 70 conto é muita coisa Arco Mano, o arco eu tô usando bem pouco Porque eu tô tendo pouca flecha pra ele Então eu não vou usar agora Escopeta de Caraca, mano Não Vou aumentar a minha sniper Não aumento ela faz tempo, né? Estabilidade Capacidade Ou dano Sem, mano Sem peças pra melhorar o dano dela? Não, cara Isso é muito Eu vou melhorar A estabilidade Vamos ver Melhorei a estabilidade da nossa Espingarda Agora Eu posso deixar A pistola no máximo A escopeta no máximo Ou Melhorar Uma coisa Espingarda Vou melhorar a espingarda Melhorar a capacidade Ah, gente Coloca um pente nela Legal Olha Eu não sabia que tinha espaço pra pente nela Aí Vamos ver Aqui, ó Tem que recarrega Tá bom Vamos continuar Tá tudo normal aqui Eu só melhorei A espingarda mesmo Eu acho Né, galera? Eu acho que eu só melhorei a espingarda Eu voltei pro lugar Onde eu tava Mano, eu achei muito legal Essa Esse negócio da Ele segurar a bolinha Ela não é só deitar Ela cai de barriga no chão É bem engraçado Aqui Aqui a gente cai lá De volta No caso Eu não quero Oh Olha Consegui passar pelo lado Rebugado Ué, pra onde? Caraca, minha lanterna Tá ligada mesmo Ah, não Ah, não Não tava ligada Putz, velho Eu tô ficando travada Pô, mas é pra baixo mesmo? Ah, aqui Não tinha visto A lanterna da L É muito fraca Vamos continuar Aí, pepsinho Putz Como a gente vai atravessar isso aí? Podemos usar aquela via É longe pra cacete Ou usamos aquilo É Bem melhor A gente tem que chegar lá A gente vai ter que roubar um barco dos lobos Legal E vamos lá Abriu o portão pra nós, Jess É abrir ou tem que pular por cima? Isso aí Esse aqui Eu ia falar a mesma coisa que o Jess Não me diga Não me diga Não me diga Que eu sou destruída É, não me diga Ele já disse Pô, cara Eu tenho uma entrada Tinha um negócio pra vir deitado aqui Na hora de dog Eu não sou cego Eu não sou cego Eu vejo as coisas Eu sou muito Eu vejo tudo Caraca, mano Essa droga é pesada pra caramba Vamos lá Vamos lá, Jess Vamos lá Ah, tem que mergulhar Pô, sério A lanterna da L A iluminação da lanterna da L É muito fraca Opa Lobos Caraca, véi Pô, parece ser muito assim Parece ser muito feio Tá, não sou luz Pra onde a gente vai? Ah, por aqui? Tá bom Vai lá Vai logo, Jess Vai logo Rápido Vamos Caraca, mano O pior é que é mais difícil A gente subir assim Porque, tipo A água pesa o nosso corpo Então é bem difícil subir assim Filha da puta É ali Dá pra chegar na Marina por aqui Não A gente pega o barco deles Você ouviu, né? Tão falando do Tommy Não dá pra saber Quem mais pode ser? E se for ele, ele não vai mais estar lá quando a gente chegar A Abby tá onde ele vai Então se a gente seguir Ele sabe se cuidar Deus do céu O melhor jeito de ajudar o Tommy É ir atrás da Abby Se você for, eu não vou te salvar de novo Então boa sorte pra você Eles se dividiram agora Então O Jesse O Jesse foi Pro lugar que praticamente Teve relato do Tommy Tipo Tinha alguém naquela área Onde o Jesse foi E ele acha que é o Tommy É, tem uma grande chance de ser o Tommy Caraca, velho Quase que me viram Ué, é muito escuro Vamos vir pra cá Quase que fiquei sem ar Susto o manequim do caramba Ninguém na minha costa Eu só tenho os da frente Ah, cala a boca Ah, cara Ô, da onde? Ô, como assim? Sobe, L L, sobe daí Ah, mano Ele não sobe, caramba Ah, mano Pelo amor de Deus, velho Ele não sabe Ele não sai da água, cara Eu dou o comando Na porca do controle E ele não sobe E aí E aí Caramba Caralho, eu tentei pegar todo mundo furtivo E agora, mano? Pra onde eu vou? Quieta Ai, droga Ele vai me ver Ainda bem que ele tá de costas Achei muito que ele ia me ver Tem cara no... Tem cara no segundo andar aqui, velho Eles vão conseguir me limpar Ele vê o corpo Cala a boca O teu parceiro aí O tal de Chris morreu Nossa, velho É muita gente Ele tá achando que são cicatrizes Muito bom Falou, parceiro Vamos lá Já tamo no meio do caminho Não podemos parar aqui O droga, ele quase me viu Não podemos parar aqui . 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 Headshot Headshot Vamos aqui, é só na estratégia do Headshot Ai droga, ele vai ficar camperando ali Não, não fui não, é mentira dele, não ouça ele Por que vocês ouvi ele? Ele tá mentindo Os caras estão mirando o modo escuta Beleza, agora eu tenho um machado Estou concentrado aqui na rua Se eu parar de falar é porque Eu vou estar concentrado no jogo para não morrer Então já sabem, se eu ficar quieto Não é por mal Aí, perderam uma de vista Legal Bala de revolver e uma bala de flopeta Legal Caraca mano, eu perdi eles de vista também Ué Estão lá em cima Nossa mano Eu dei um tiro de escopeta na cara dele Ele ainda consegue reagir E me dar um tiro Hum Cai fora daqui Ai Chega Todo mundo morreu O que que você tinha aqui pra mim brother? Munição de escopeta, obrigado Gastei uma boa munição de revolver Gastei uma boa munição de revolver Mas como assim tem mais gente? Puts cara, quanta gente tem aqui? Nossa, só uma munição de revolver De revolver Velho, cadê você? Que mentira velho O maluco tá O cara é o homem invisível O cara é o homem invisível Não tem ninguém aqui Para de cair na água é Aí Uma garrafa Não, aqui é água Não, aqui é Não quero cair na água Putz, são dois cara Dois ou um Eu não sei Eu não tô vendo Ah, manequim Caraca velho, tudo dá um susto Munição de revolver Munição de revolver Aqui ó, aqui em cima Tem munição de revolver Eu acho Não é trapo Achei que era munição de revolver Tem munição de revolver vermelhinha Daí o trapo era vermelhinho Achei que era munição de revolver Sobe ele Caraca mano Ele quer nadar mesmo Não sai da água Vamos Cadê você Eu vou lá pro segundo andar Ele deve tá lá Vamos lá Aqui ó Escadinha rolante Munição de 9mm Nem usei 9mm aqui né Nem usei Ah Ah Nada aqui Ué Nada aqui Que mentira é essa Naughtog Não tem ninguém aqui Ó Tô fazendo Ah tá ali O cara tá muito escondido Só tem ele Ela Mais Uou Ah caraca mano Tinha 3 Headshot Mostra a cara Acertei Ele tá aqui ó Ele tá aqui ó Eu tô vendo a cabeça dele Vai descer? Vai descer? Aqui é profissional na Sniper Aí cara Galera vou finalizar esse vídeo por aqui Eu A gente finalizou esse vídeo Bem frenético né Gastei algumas balas pra vocês Matei uma boa quantidade deles Caraca mano E quanta quantidade hein No próximo vídeo No próximo vídeo a gente vai A gente vai A gente vai Em busca do Tommy Com o barco né Então Já vejam esse Já Já ficam de olho no meu canal Que eu posto esse Que talvez eu poste esse vídeo Amanhã Tá bom? Talvez eu poste esse vídeo amanhã A noite Então é isso que eu tenho que fazer pra vocês Hoje Já deixe seu like Se inscreve no canal Por favor que dá muito trabalho E é isso que eu tenho que fazer pra vocês Hoje Abraço do RP E Falou É agora é falou mesmo Tchau